O voto em trânsito foi realizado na última eleição para presidente e vice em 2010. A novidade este ano é a ampliação da votação para cidades com mais de 200 mil eleitores, além das capitais. Uberlândia, com mais de 450 mil eleitores, é uma das sete cidades do estado onde pode ser realizada a votação em trânsito. A pessoa que quiser votar em trânsito, ela vai votar somente para presidente e vice e não precisa justificar com relação aos outros cargos. Para votar fora do domicílio eleitoral, o eleitor tem um prazo para fazer um cadastro. Então, o eleitor tem um prazo do dia 15 de julho a 21 de agosto deste ano para fazer uma habilitação para poder votar em trânsito nas capitais e nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Então, por exemplo, se a pessoa é eleitora em Araguari e vai estar no dia da eleição em Uberlândia ou em alguma capital do país, ele tem esse prazo para chegar aqui na justiça eleitoral e fazer essa habilitação. Caso não consiga estar presente no dia da eleição na cidade escolhida, o eleitor deve justificar o voto. Ela deve justificar em qualquer sessão eleitoral que tiver tendo votação, inclusive no próprio domicílio eleitoral. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que cerca de 80 mil eleitores se cadastraram para o voto em trânsito na eleição de 2010. Mesmo com a ampliação do número de cidades onde o voto em trânsito vai poder ser realizado em 2014, especialistas acreditam que essa votação não deve influenciar no resultado das eleições. Primeiro porque você tem uma descrença muito grande quanto à classe política. Então, são poucas pessoas que se dispõem a fazer um cadastro aí na justiça eleitoral, se cadastrar para poder votar. Ele ainda acredita que a falta de um candidato que cause comoção social diminui o interesse do eleitor para a votação em trânsito. Uma forma que poderia aumentar seria com certeza algum candidato que trouxesse uma mensagem, que passasse uma emoção que movesse o eleitor a acreditar nesse candidato. Aí sim, talvez, poderia ter um número maior que se disponibilizasse a fazer o cadastro e votar nessa pessoa.